O que é a Palavra de Deus? Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Lucas no capítulo de número 17, e nós vamos ler o versículo de número 5 apenas. É um versículo que trata de perdão, e Jesus está instruindo acerca do perdão juntamente com os seus discípulos. E no versículo de número 5, nós vamos ver o momento em que os discípulos indagam o Mestre Jesus, dessa forma. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Em outra tradução diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, acrescenta-nos a fé. A Bíblia é muito clara quando ela fala acerca da salvação, acerca do grande amor de Deus pelo homem, pela sua criação. E Jesus, quando ele veio ao mundo para cumprir o propósito da salvação do homem, Ele ensinou para todos nós acerca do seu verdadeiro e imensurável amor. Amor este que fez ele próprio se entregar por nossas vidas, a nossa morte, a nossa condenação, as nossas falhas. A Bíblia diz que ele pagou todo o script de dívida que era contrário a nós. Tudo aquilo que imputava culpa sobre o homem, a Bíblia diz que Jesus aniquilou na cruz do Calvário. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, nós podemos notar que Jesus está trabalhando com os seus discípulos acerca do perdão. E se nós olharmos atentamente os versículos, nós vamos ver que ele está instruindo, como o homem que tem Jesus, que tem o amor de Deus no seu coração, como este homem deve proceder. E a Bíblia é clara quando ela ensina, de certa forma, que nós devemos ser como Jesus. Se nós recebemos o perdão do Pai Celestial, assim também nós devemos perdoar aos homens as suas ofensas. Se nós olharmos para o capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver o mesmo texto em que Jesus também ensina aos seus discípulos acerca do perdão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele diz a partir do versículo 15, Jesus está ensinando que o perdão parte do princípio do amor, porque o perdão não é um sentimento. O perdão, ele é uma atitude, uma decisão. Se nós olharmos ao ponto de vista do homem, nós vamos buscar razão das partes e jamais vamos querer ter ou dar o perdão. Porque quem tem a razão, quem busca a razão, dificilmente encontra o perdão. No capítulo 18 de Mateus, versículo 35, o que Jesus declara é totalmente diferente do que a nossa concepção humana compreende. Ele diz assim, olha, se a pessoa que ofendeu você, se você vê a pessoa que ofendeu você, ferir você, você que está sendo ofendido, vá até essa pessoa, procure conversar com essa pessoa, se esclareça com essa pessoa, diga para essa pessoa que ela o feriu, que ela o machucou, que ela o magoou. Coisa que dificilmente nós conseguimos conceber em nossas vidas, porque quando nós somos ofendidos, nós nos retraímos, nós guardamos o mal, nós guardamos o rancor, a raiva, a ira. E muitas vezes nos fechamos para as pessoas e até mesmo desejamos o mal da pessoa, o mal do nosso próximo. E Jesus está declarando, você vê a pessoa pecar contra você, ofender você, vá com essa pessoa, converse com essa pessoa. Se você conseguir convencê-la de que ela estava ofendendo você, você ganhou o coração dessa pessoa. Isso é uma lição tão difícil de nós, cristãos, concebermos, que os apóstolos afirmaram no versículo que nós lemos, desta forma, Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque a ofensa, ela é um pecado tão grave, tão grande, que os apóstolos pediram que o Senhor Jesus acrescentasse a fé deles. Você já parou para pensar que o quão difícil é nós liberarmos o perdão, que é necessário que nós venhamos a pedir para Jesus acrescentar a nossa fé. O versículo que nós lemos, os discípulos são claros quando eles dizem, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles falaram isso para Jesus depois de um discurso que Jesus fez acerca do perdão. O versículo 3 diz assim, olha, Logo depois, os discípulos disseram assim, Senhor, acrescenta-nos a fé, porque é muito difícil. É difícil demais nós perdoarmos uma vez, imagine sete vezes ao dia. Imagine sete dias por semana, quatro semanas por mês, doze meses por ano, anos e anos, convivendo com dores, mágoas e tristezas. Imagina como é difícil perdoar as pessoas. Só que Jesus continua na sua parábola, no seu ensinamento maravilhoso, explicando aos seus discípulos que nós devemos liberar o perdão. Porque assim como o nosso Pai perdoou as nossas transgressões e perdoa até hoje, nós também devemos perdoar aos homens as suas ofensas. Ainda que por mais difícil que seja, por mais difícil que nós venhamos a agir dessa forma, nós devemos liberar o perdão. A Bíblia fala também, a exemplo, de uma mulher. No capítulo de número 7 do mesmo Evangelho que Lucas está narrando, no capítulo de número 7, no versículo 36 a seguir, nós vamos ver uma mulher que ungiu Jesus com um guento. A Bíblia diz lá no versículo 47 assim, A verdadeira demonstração de amor é o perdão. O perdão é a atitude do cristão que se diz ter amor. O perdão, ele que, como todos nós recebemos o perdão do Pai, nós também devemos demonstrar esse amor do Pai em nossa vida, perdoando os homens as suas ofensas. Talvez para você que esteja me assistindo nesse momento, seja difícil você dizer, porque sabe-se lá quanto tempo você vem guardando essa mágoa no seu coração, por quantos anos você vem suportando essa pessoa e vivendo sobre um jugo que tem ferido você até a alma. Eu não sei há quanto tempo você vem guardando estes problemas com você, e quem sabe até mesmo você nunca compartilhou isso com ninguém, porque o medo das pessoas não compreenderem você é muito grande. Mas eu quero dizer para você, com esta palavra de Jesus, que você precisa liberar o perdão. Ainda que você se ache na razão de todos os direitos que existam sobre esta terra, o perdão, ele vai além da nossa concepção, porque nós, nós não merecíamos, eu particularmente, eu não merecia o amor de Deus, mas Ele me amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sabendo de todas as nossas falhas, todos os nossos erros, Ele nos amou. Assim, nós também devemos demonstrar o amor de Deus, perdoando aos homens as suas ofensas. Eu não sei quem você precisa perdoar hoje, eu não sei há quanto tempo você vem guardando isso, e vem lutando, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, mas nunca encontrou a oportunidade. Neste momento, eu quero convidar você a liberar esta pessoa, a liberar este homem que oprime você, esta mulher que oprime você. Eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor. A partir do momento que você perdoar, Deus vai entrar na situação, e tudo vai mudar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste dia, e nós levantamos a nossa voz em oração. Senhor, por tudo o quanto o Senhor tem nos proporcionado, pelas Tuas bonanças, Senhor, pela vida, pela Tua provisão na nossa mesa, pelo Teu amor, Senhor, que nos alcança, e a Tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Deus, neste momento, eu oro com esta pessoa, Senhor, que precisa liberar o perdão, mas que não tem encontrado, Senhor, coragem ou força para fazer tal atitude. Que o Senhor, neste momento, Pai, crie uma situação para encorajar esta pessoa a liberar o perdão, Senhor, e que, quem sabe, Senhor, toda essa raiz de amargura na qual esta pessoa vem, sido afligida, seja por causa, Senhor, de não ter liberado o perdão. Mas, neste momento, que a Tua mão, Senhor, a partir deste momento, que ela está liberando o perdão, ela possa sarar esta pessoa, ela possa sarar este coração, ela possa, Senhor, fazer o milagre que esta pessoa precisa. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Senhor, nós liberamos os que nos oprimiram, os que nos ofenderam, os que nos maltrataram, em nome de Jesus, Senhor, que esta pessoa, a partir de agora, tenha paz no seu coração, e possa, assim, Senhor, receber do Senhor o perdão que ela precisa. Em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe você. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto